Música Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Amor, amor na vaquejada Ai morena eu quero amor Amor, amor na vaquejada Alô, alô minha gente do meu torrão brasileiro São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais Piauí para Goiás, Mato Grosso e Paraná Tocantins e Amapá, Acre, Roraib e Bahia Que amazã na poesia não promete pra faltar Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Amor, amor na vaquejada Alagoas, Amazonas, Sergipe, Espírito Santo Rondonha que é um encanto Ceará do Iguatú No Rio Grande do Sul Gostei muito das meninas Lá em Santa Catarina Passei mais de uma semana E aqui vai o meu abraço Pra turma pernambucana Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Amor, amor na vaquejada Um abraço pra Natal No Rio Grande do Norte Que rima com terra forte Do sertão ao litoral Gostoró, terra do sal Curras, Móvos, Caicó Tem Jardim do Ciridó Centacos e outras mais Terra dos Carnaupais E do Algodão Mocó Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Ai morena eu quero amor Amor, amor na vaquejada Paraíba é terra boa De artista é um sereiro De Guarabira, Monteiro O cabra não fica à toa Santa Rita não pessoa Esperança bananeira Para que todo é cajadeira Zararona é bom demais Com mal que não fica atrás Seu passado é bem profundo E o maior sonjão do mundo Delpino é grande é quem faz Amor, amor na vaquejada Amor, amor na vaquejada Olha a coisa melhor que eu acho É festa de vaquejada Com uma sambona pinada Quando o samboneiro é macho Com um cavalo bom de baixo Com uma cerveja gelada Com um borró numa latada Pra gente arraspar o pé Ter o cachaça e mulher Para mim não falta nada Amor, amor na vaquejada O meu nome é Amazão Eu sou poeta e sanfoneiro No Nordeste brasileiro Eu sou bastante aplaudido No lugar que eu tenho ido Sou chamado pra voltar Quem quiser me contratar O telefone é 331 3591 e Paraíba é meu lugar Amor, amor na vaquejada Amor, amor na vaquejada Fica aqui para vocês O meu abraço apertado Nesse verso improvisado Que acabo de fazer Quem quiser o LP Nove que tem garantia Tem forró, tem poesia Tem choque, macho e baião Um abraço do coração E adeus até outro dia